Olha, dois elementos foram presos, suspeitos de arrastão em Mamanguá. Houve uma perseguição, o carro tombou. Veja aí a matéria com o competente delegado, o doutor Silvio Rabelo. Dois homens, em um veículo, fizeram um verdadeiro arrastão de assaltos. Levaram motos, levaram aparelhos celulares, levaram de uma casa uma TV. E nisso, a Polícia Civil e a Polícia Militar foram comunicados dos fatos, foi planejado uma ação. Esses indivíduos, eles se depararam com guarnições, reagiram e fugiram. Onde uma das guarnições chegou a anular a ação dessa dupla. A dupla, inclusive, veio a capotar com o veículo, o veículo deu perda total. A dupla foi presa e, conduzida aqui à delegacia de Mamanguá, foi encontrado com a dupla arma de fogo, munições e vários, vários objetos que eles tinham, nas ações delituosas, subtraídos, bem como roubados de várias vítimas. Até a presente data, a gente ainda está coletando todas as informações. Eles passarão pela audiência de custódia e, com certeza, serão recolhidos a um dos presídios da nossa região. Então, mais uma ação efetiva das forças de segurança aqui na região. Perdeu, o carro perdeu, né? Se não tiver seguro, lascou. Não é? Olha aí.